Eu na verdade pedi para que a área do meio ambiente fizesse um estudo, eles ficaram de me apresentar em janeiro, eles não apresentaram o projeto ainda nos órgãos ambientais, as informações iniciais são as que vocês publicaram, que houve um leilão no Brasil, e o Grupo Perdi disputou o leilão de termoelétrica a carvão, a óleo, a óleo, teve termo a carvão, a óleo, gás, e eles entraram e ganharam várias, e ganharam essa, e apresentaram o ciclo de suado, e disseram, assinaram o que seria em Pernambuco e o que seria em suado, mas não apresentaram o projeto. Está parado ainda. Porque você tem que ganhar o leilão, apresentar o projeto para licenciamento, o órgão do licenciador pode dar ok ou não, mas depender, o que é que eu pedi para que... Se o meio ambiente de facilidade natural já dependeu. Não, eu pedi para que a área do meio ambiente fizesse um estudo sobre essa questão do termoadismo, o padrão que tem aí no Brasil, qual o padrão que tem a gás, que procurasse um empreendedor, soubesse do projeto, cadê o projeto, para que a gente, ao longo de janeiro, possa ter uma visão sobre isso. Não, eu pedi para que a gente, ao longo de janeiro, possa ter uma visão sobre isso.